Uma das atrizes mais talentosas da sua geração. Por sua beleza, tornou-se musa e símbolo sexual dos anos 70 e 80, mas desistiu da sua carreira e toda a fama por causa da sua personagem mais marcante. Tem os pés abertos pra fora de tanto ficar atrás do balcão vendendo coisas. Sabe, eu também era assim. Mas depois eu fui melhorando, melhorando, e hoje eu piso pra dentro. Nesse vídeo eu vou te contar por que a atriz Reni de Oliveira, a famosa Emília do Sítio do Picapá Amarelo, desistiu da sua carreira de atriz, por onde ela anda e o que faz atualmente. Mas antes, peço a você que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora saber por onde anda e o que faz a ex-atriz Reni de Oliveira. Reni de Oliveira nasceu no dia 28 de dezembro de 1947, em São Paulo, capital. Reni foi uma atriz de TV, cinema e teatro, ficando marcada, ganhando reconhecimento nacional por interpretar, por cinco anos seguidos, a famosa personagem Emília, a boneca de pano do Sítio do Picapá Amarelo. A icônica boneca de pano falastrona e esperta com certeza foi o papel mais marcante da carreira da grande atriz Reni de Oliveira. A atriz começou sua carreira em 1967, quando desempenhou o papel de Ellen Keller em O Milagre de Amy Sullivan, no teatro Taib. Sua excelente atuação de uma menina cega, surda e muda, chamou a atenção e a levou para a TV, onde desempenhou um papel semelhante na novela A Última Testemunha, interpretando a personagem Bibi, em 1968. Depois, atuou como coadjuvante em várias novelas e filmes, obtendo destaque especial na novela Éramos Seis, de 1977, com a personagem Carmencita. Antes disso, Reni chamou muita atenção com sua beleza ao pousar para a revista Ele e Ela, em 1975. No final de 1977, Reni foi convidada pela Rede Globo, aceitando o convite para ingressar no elenco do seriado Sítio do Picapau Amarelo para interpretar a famosa personagem Emília. Foram cinco anos dando vida de maneira magistral e marcante à esperta boneca de pano falante, o que tornou Reni reconhecida nacionalmente. Ao mesmo tempo, a personagem Emília tornou-se uma pedra na vida da atriz, que tomou uma decisão radical por conta disso. Depois que fez Emília, Reni acabou por desistir da carreira artística, ao perceber que sua imagem estaria sempre atrelada à personagem que havia interpretado. Apesar das várias tentativas de mudar esse cenário, quando, por exemplo, pousou nua em 1984 para a revista Playboy, mesmo enquanto fazia uma série voltada para o público infantil. Mas tudo isso acabou sendo em vão. O último trabalho de Reni na TV foi em 1986, na Rede Manchete e no programa Nave da Fantasia. E no teatro, seu último trabalho foi na peça Por Debaixo do Lençol, com Lúcio Mauro. Reni mudou-se para os Estados Unidos ainda na década de 80, onde estou psicologia, casou-se e viveu até o ano de 2006. Atualmente, Reni vive no Canadá, longe da carreira televisiva e solteira desde 2010. Em Toronto, onde mora, recebeu diploma Master's em Psicologia e Psicanálise e coordena o Shiatsu Therapy Center. A ex-atriz, que está com 76 anos de idade, ainda é muito bonita, é de alguma forma ligada às artes, pois desde 2006 ela faz parte do Toronto Symphony Voluntary Community, um centro voltado para as artes cênicas. Esse foi um breve resumo da marcante carreira da ex-atriz Reni de Oliveira e, de quebra, você soube como ela está e o que faz atualmente. Desde já, agradeço muito a companhia e peço sempre por aquele apoio. Então, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos que gostam de Histórias da TV e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima!